Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pantanesta, mais uma conversa despretenciosa sobre qualquer coisa. Só que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre Seninha, um personagem pertencente a Ayrton Senna Produções, Ayrton Senna Promoções e ao Instituto Ayrton Senna, que foi criado por Hidalto Dias e Rogério Martins, o roteirista Rogério Martins e o desenhista Hidalto Dias. Eu não tenho certeza se a pronúncia de Hidalto é essa mesmo, talvez seja uma pronúncia francesa, não sei, Hidalgo, alguma coisa do tipo. Não tenho certeza, então eu vou chamar de Hidalto mesmo. E o psicoanteropeta Jacob Goldberg auxiliou na criação do personagem, já que era um personagem voltado ao público infantil e teria ali algumas funções terapêuticas, algumas funções pedagógicas, melhor dizendo. Eu acho que o apoio desse psicoterapeuta foi uma exigência do Ayrton Senna e da Ayrton Senna Promoções na hora de aprovar o personagem. Esse personagem foi lançado em 1994, um ano que foi determinante para o sucesso dele, tanto por razões positivas, quanto por razões muito tristes, que acabaram, como é que eu posso dizer, acabaram sendo revertidas em favor do sucesso do personagem. Algo que eu acredito que não era da vontade dos criadores, não era da vontade de ninguém envolvido, foi uma questão de pegar uma situação trágica e levar o legado do personagem adiante. Eu já entro melhor nesses méritos. Primeiro, um contexto geral. Ali no começo dos anos 90, o personagem foi lançado em 1994, ali no começo dos anos 90, o grande carro-chefe dos quadrinhos nacionais. Eu disse isso num outro episódio que eu falei sobre o Seninha. O grande carro-chefe dos quadrinhos nacionais eram os quadrinhos infantis, da produção nacional de quadrinhos eram os quadrinhos infantis, liderados naturalmente por Turma da Mônica, e pelos quadrinhos Disney, que tinham um núcleo de produção nacional, e era muito comum ter vários personagens atrelados a figuras famosas. Então, tinha quadrinhos da Xuxa, tinha quadrinhos do Faustão, tinha quadrinhos do Sérgio Malandro, tinha quadrinhos do Bozo, tinha quadrinhos do Gugu Liberato, e de várias outras celebridades que tinham um apelo junto ao público infantil, que eu não vou lembrar aqui de cabeça. Mas desses todos, que eu considero produções ruins, e essa opinião já causou polêmica no mercado nacional, eu faço questão de enfatizar que isso não é responsabilizar os criadores, pelo fato das produções serem ruins, mas todo um contexto que talvez em algum outro momento eu possa abordar. Os criadores eram pessoas competentes, eram gente consagrada do mercado, mas tem três, tem quatro, na verdade, produções que eu considero muito boas, que é o próprio Seninha, Os Trapalhões, Leandro e Leonardo, Leandro e Leonardo teve um gibi, a dupla de cantores sertanejos Leandro e Leonardo teve um gibi, e era muito bom, e eu posso falar sobre isso em outro momento, e Oscasinho, que também é um tema que eu pretendo abordar, mais pra frente. Então, esse é o contexto no qual o personagem Seninha foi lançado. Então, Seninha, um personagem inspirado numa celebridade, no caso Ayrton Senna, não era nada inédito. Eu falei todos eles, e não falei que talvez tenha sido o primeiro de todos, que foi o Pelézinho, da Maurício de Souza Produções, que também era muito bom. Então, eu disse que eram quatro muito bons, na verdade, eu posso botar um quinto aqui, porque as histórias do Pelézinho eram ótimas. Mas, enfim, então, quando o Seninha foi criado, isso não era exatamente uma novidade. Mas eu acho que o Seninha, ele contribuiu pro mercado nacional com vários marcos. Eu acho que a história do Seninha, no auge do personagem, ela tem vários fatos marcantes pro mercado nacional, especialmente pro mercado, nas questões criativas. Uma delas foi a edição zero, e como ela casa com a edição um, coisa que eu já abordei em um outro episódio aqui das conversas pretenciosas, que eu vou deixar nos cards. Naquela ocasião, se eu não me engano, eu falei que depois eu faria um episódio falando do Seninha, em geral, e é o que eu estou fazendo agora. Seninha foi lançado em 1994, o personagem foi lançado em fevereiro de 1994, e como eu disse, era o melhor momento pra lançar esse personagem, era um momento muito positivo pro lançamento desse personagem, porque Ayrton Senna vivia uma grande expectativa pra 1994. Ele já era tricampeão de Fórmula 1, venceu o tricampeonato em 1991, ele fez uma temporada ruim em 1992, e fez uma temporada excelente em 1993, mesmo com um carro muito inferior ao do campeão, que era o Alan Prost. Na ocasião, Ayrton Senna corria pela McLaren, equipe com a qual ele ganhou os três títulos, e Alan Prost corria com a Williams. E a Ayrton Senna foi vice-campeão em 1993, foi uma temporada... Cara, esqueci como se usa esse termo, apoteótica, enfim, não sei. Foi uma temporada sensacional, que teve uma grande vitória dele no Grande Prêmio do Brasil, memorável, uma corrida memorável, a torcida invadiu a pista quando ele venceu, naquela ocasião ele até assumiu a liderança do campeonato, se acreditava que ele poderia ser campeão, e o fim das contas acabou não acontecendo. E em 1994, ele iria para Williams, que era até um sonho antigo dele, e muita gente acreditava que com isso ele, enfim, venceria o tetracampeonato. Então, o começo da temporada, o começo do ano de 1994, era um ano de muita expectativa positiva para Ayrton Senna. e o personagem sendo lançado naquele momento, ele seria impulsionado pelo sucesso do piloto, que de certo modo vivia ali o que alguns consideravam seu auge, embora seu auge na prática tenha sido em 1991. E aqui é importante notar, quando o Seninha foi lançado, ele usava um macacão azul, e o carro dele era azul e branco. O macacão azul era uma referência ao macacão azul que Ayrton Senna usava na Williams, na verdade o macacão da Williams era azul e branco, mas era predominantemente mais azul, e o carro azul e branco também era uma referência ao carro da Williams, o carro tinha um S, que era o símbolo do Seninha, o carro do Seninha, o carro da Ayrton Senna. Não, um S na verdade sempre foi a marca do Ayrton Senna, a marca pessoal dele era um S, ele ajudou a redesenhar o traçado de Interlagos e colocou uma Shinkane que ficou conhecida como S do Senna. Enfim, então o personagem foi lançado nesse contexto e era um personagem muito inventivo, porque quando você pega a Turma da Mônica, quando você pega os quadrinhos da Disney, quando você pega todos esses outros personagens, essas figuras públicas, essas celebridades que eu comentei, que viraram personagens, Xuxa, Gugu Liberato, Sérgio Malandro, Trapalhões, eles são personagens genéricos, as aventuras deles eram qualquer coisa, tinha que se inventar qualquer coisa para se criar uma aventura com aquele personagem. Seninha era um personagem temático, ele era um esportista, ele era um piloto de carros de corrida, então isso seria um tema básico da história, da revista, ele era um personagem temático, apesar de ser um elemento bem surreal, porque Seninha era uma criança, Seninha tinha oito anos de idade, então era uma criança disputando corridas com carros, não eram kart, eram carros de verdade, os carros eram também projetados por crianças, eu já vou entrar nesses méritos, então era uma criança que ali, em alguns contextos da história, ela estava assumindo um papel de adulto, ou no mínimo de adolescente, mas isso não era questionado na história, isso não era refletido, não havia uma reflexão sobre isso na história, isso simplesmente era jogado ali, afinal de contas era uma história para criança, e o que a gente mais vê em história infantil, em desenhos animados infantis, são crianças sendo colocadas em situações de adulta, só que no caso de Seninha, isso ficava um pouco mais gritante, porque quando você vê uma criança sendo colocada na posição de adulta, numa história de fantasia, ou numa história de super-herói, já é uma situação por si só surreal, não é uma situação verossímil, uma corrida de carros é uma situação verossímil, é uma situação real, que aí está sendo colocado o elemento absurdo, que são as crianças pilotando, e uma coisa muito interessante, aí claro, você entra naquela velha questão da suspensão de descrença, etc., coisa que criança é muito hábil em fazer, adultos também, adolescentes também, mas as crianças têm muita habilidade em suspensão de descrença, para absorver o que a história está passando, e como era uma história para o público infantil, não teria nenhum impedimento quanto a isso. Uma coisa interessante é que o Seninha, ele foi, e aí mérito para os criadores, para o Hiddleton e para o Rogério, ele foi desde o começo trabalhado como um personagem para desenho animado. Eu lembro que quando eu lia a respeito, sei lá, na Veja, na Isto É, nas revistas da época, se comentava que havia esse projeto de transformar o Seninha em desenho animado, nunca aconteceu direito, eu já falo sobre isso mais para frente. Mas a turminha do Seninha, o Seninha tinha uma turma, o Seninha era o piloto, ele tinha uma equipe, que era formada por Johnny, que era o projetista de carros, Johnny era o engenheiro, Neko, que era o mecânico da turma, era quem montava os carros que o Johnny projetava, aí tinha, digamos, a assessoria de imprensa, porque tinha o Tala Larga, que era um repórter, depois eu li que ele era inspirado no Galvão Bueno, não sei se isso procede, e tinha o Marcha Lenta, que era o cameraman do Tala Larga, e ainda tinha Cune, que era a irmã gêmea do Neko, e ela era uma espécie de relações públicas da equipe, porque ela era a responsável por captar patrocinadores. A turma ainda tinha mais alguns personagens, só que esses outros personagens, eles não tinham uma função direta. Com a equipe, eles estavam ali sempre no meio, eles eram torcedores do Seninha, eles estavam ali prestando apoio, mas eles exerciam outras funções. Tinha a Gabi, que era um artista, então você vê, isso não tem nada a ver com a equipe de corrida, embora em alguns momentos os dons artísticos dela tenham sido utilizados, e ela, sei lá, fazia uma pintura do Seninha, ela desenhou um capacete para o Seninha, mas na prática, a personagem dela não tinha uma função efetiva dentro da equipe. tinha a Deia, que era uma detetive, ou seja, absolutamente nada a ver com a equipe, de novo, em algum momento, ia se vir, sei lá, ela tinha que investigar uma sabotagem, etc., mas na prática não tinha nada a ver com a equipe. E tinha o JJ, que era um amigo deles que gostava de basquete, que era fanático por basquete, ele também gostava de outros esportes, mas o esporte preferido dele era basquete, fazia parte da turma, estava sempre ali no meio, ajudava a tomar as decisões, mas não tinha uma função prática dentro da equipe, como o Johnny, o Neko, a Cone, o Tala Larga e o Macha Lenta. Então, esses eram os heróis, digamos, essa era a Turma do Bem, a Turma do Bem ainda tinha Becão e Bicão, que eram os cachorros do Seninha, tinha ainda a Gigi e o Theo, que eram os irmãos do Seninha, cujos nomes são inspirados nos irmãos do Ayrton Senna na vida real, que eram Léo e Vivi, o Léo e o irmão vive a irmã, e tem um outro personagem que eu vou falar um pouco mais para frente, mas que ele entra para essa turma, e tinha os vilões, e os vilões, eles reforçam o como, quanto os criadores tentaram dar uma identidade de desenho animado ao Seninha, porque eles eram típicos vilões de desenho animado, eles eram compostos por um líder, que era a mente diabólica ali dos malvados, que era o braço duro, que era o piloto rival do Seninha, braço duro é um termo, é um jargão dos esportes a motor, do automobilismo, para piloto ruim, para piloto sem habilidade, é mais ou menos equivalente ao pereba ou ao perna de pau no futebol, no automobilismo é braço duro, então tinha esse piloto, eu já ouvi dizer que ele era inspirado no Prost e no Schumacher, não faço ideia se era, e também se for, não é justo, porque Prost e Schumacher são dois grandes pilotos, Ayrton Senna era um grande, o grande rival do Ayrton Senna foi o Alan Prost, mas Ayrton Senna admirava muito o Alan Prost, eu já ouvi o Galvão Bueno dizer que Ayrton Senna dizia para ele, Galvão Bueno era um grande amigo do Ayrton Senna, era o melhor amigo do Ayrton Senna, e o Senna dizia para ele que Prost era o melhor, que era o melhor que ele já viu, então, enfim, então você tem o chefe, que é a cabeça pensante, a mente pensante ali dos malvados, e tem um bando de vilões burros, um bando de vilões atrapalhados, tem o Rebimboca, que é o mecânico, aí tem Bate-Pino e Pé-de-Break, que são dois vilões bem atrapalhados, que eles vão executar ali um plano diabólico e se atrapalham, e se entregam, e fazem alguma burrada que acaba dando errado para os planos diabólicos lá do braço duro, isso era típico de desenho animado nos anos 80, você pega Thundercats, você pega He-Man, os vilões, eles sempre tem um grande vilão, que é o cara cerebral, que é o cara inteligente, que é o cara esperto, o malvado, e todos os outros são atrapalhados, eles são uma espécie de alívio cômico. Essa turma malvada ainda tem o tamborim, que é o gato do braço duro. Então foi com toda essa equipe que é apresentada no verso da capa da edição 0 e da edição número 1, eu já falei no episódio que deixei nos cards anteriormente, a edição 0 e a edição 1 são um marco do quadrinho nacional, sobretudo do quadrinho nacional infantil, na minha opinião. Então essa turma é apresentada ali no verso da capa da edição 0 e da edição número 1, e ela também é apresentada dentro da história na edição número 0, e aí seguem as histórias a toda a edição. Só que o que acontece? A temática das edições eram de corrida. Assim como Turma da Mônica, as edições do Seninha não tinham uma história só, tem uma história principal, que no caso do Seninha era uma história de capa, era coisa rara na Turma da Mônica naquela época, depois se tornou comum, mas naquela época era raro Turma da Mônica fazer isso, o Seninha fazia isso, e as outras histórias nem sempre tinham a ver com corrida. Às vezes tinham a ver com corrida, às vezes não tinham a ver com corrida. Mas se você ficar fazendo uma história sobre corrida, toda história ser uma corrida, vai ficar chato. Então, o que é que acontece? Essas competições de automobilismo, elas eram muito inventivas. Os criadores, o Rogério e o Hiddert, eles foram muito inventivos para abordar isso aí. A primeira edição é uma corrida, de fato, a história principal da primeira edição. Na segunda edição, os personagens vão para a praia e tem uma corrida de jet ski. A terceira edição, se não me falha a memória, o Seninha perde a memória, ele leva uma pancada na cabeça, perde a memória, desiste de ser piloto e decide jogar basquete. Mas aí, nas edições seguintes, vieram várias abordagens para corridas, várias abordagens diferentes. Tem um episódio que é uma corrida da Páscoa, e aí, além de vencer a corrida, os pilotos, eles têm que fazer uma espécie de caça àquela brincadeira que tem um objeto escondido e você tem que encontrar. Na verdade, lá nos Estados Unidos, eu nunca vi isso ser muito comum aqui no Brasil, pelo menos na região onde eu morei. Mas lá nos Estados Unidos era muito, e proveniente da Europa também, não sei, era muito comum esconder os ovos de Páscoa para as crianças encontrarem. Os pais, a família fazia isso, escondia os ovos de Páscoa para na manhã de Páscoa as crianças encontrarem. A corrida de Páscoa do Seninha foi nesse esquema. Eles tinham que encontrar os ovos escondidos e seria o campeão, o vencedor da corrida, aquele que chegasse primeiro com a quantidade maior de ovos. Tem um outro episódio que é um triatlo. E aí, só que é um triatlo, ele não é, que triatlo geralmente é bicicleta, corrida e natação. Corrida a pé, bicicleta e natação. No caso desse triatlo do Seninha, era bicicleta, se eu não me engano era carrinho de rolimã e caiaque, em vez de natação, caiaque. Uma coisa que eu não comentei é que o Seninha, ele era mostrado como uma pessoa naturalmente rápida. Ele não era só um piloto veloz, ele era rápido na vida dele mesmo. Ele corria muito rápido, ele fazia os deveres de casa muito rápido, ele era acelerado em tudo. Isso era uma forma de, era uma forma de, uma forma exagerada, uma hipérbole para mostrar que a velocidade era o dom do personagem inspirado no Ayrton Senna, que era uma figura pública marcada pela velocidade. Tem uma outra, tem um outro episódio que é um especial de carnaval e aí vai ter um, vai ter um desfile de carnaval com equipes de carros de corrida. Então esse desfile tem que ser temático de corridas. aliás, coincidentemente, coisa de 20 anos depois, uma escola de samba venceu o carnaval do Rio de Janeiro com a temática de Ayrton Senna, que se não me engano foi o Unidos da Tijuca do carnavalesco Paulo Barros, é esse que é o nome dele, se não me engano. Não é Paulo Barros ou é Paulo Bastos, não lembro. Um grande carnavalesco que fez um desfile muito bonito com a temática de Ayrton Senna. Mas aí você teve um gibizinho com a temática de carnaval e a corrida foi colocada ali num contexto de desfile de escola de samba. Tem um outro episódio que é corridas olímpicas e aí os engenheiros desenvolveram carros que os carros cresciam pernas mecânicas para disputar provas de atletismo. Eram várias corridas que tinham que ser disputadas. Teve uma outra corrida que isso era coisa rara em quadrinho infantil na época. Ela foi disputada ela foi contada era uma corrida normal. Era uma corrida off-road. Não era uma corrida de circuito. Era uma corrida tipo rally uma corrida off-road. Só que ela era naquele esquema de você decidir o que ia acontecer. Você estava lendo a história aí ia acontecer alguma coisa a seninha chegava ali no caminho ali agora eu pego o caminho da esquerda eu pego o caminho da direita. e aí dizia se você eleitor quiser que ele escolha o caminho da direita vá para a página tal se você quiser que ele escolha o caminho da esquerda vá para a página tal e aí você ia montando vários finais dessa história em alguns seninha perdia em outros o seninha vencia aliás isso aí foi outra coisa muito inteligente que os roteiristas fizeram. A princípio nas primeiras edições seninha vencia todas as corridas todas as corridas eram com vitória do seninha só que chegou num momento ali não muito distante ali na casa das décimas edições ali na no primeiro décimo de edições já botaram o seninha para perder uma corrida o braço duro para ganhar uma corrida para não ficar naquela marra de o personagem sempre vencer e aí você perde completamente o suspense você perde completamente se torna previsível você sabe que o personagem vai vencer teve uma corrida que foi muito legal que se eu não me engano era a corrida maluca o título mas que não tem nada a ver com o desenho animado clássico a corrida maluca eu não vou dar spoiler aqui porque o seninha está no social comics hoje em dia então quem quiser pode encontrar por lá mas ela é uma corrida que tem uma decisão surpreendente foi muito legal foi muito inventivo da parte dos roteiristas terem essa sacada principalmente para uma criança eu li aquilo quando era criança talvez um adulto ler não vai achar nada demais mas eu li quando era criança e de vez em quando eles traziam alguns elementos surreais para a história tem uma uma história por exemplo que o seninha ele é convocado pelo Netuno para disputar uma corrida valendo o reino do oceano o Netuno entrou na disputa com Apolo que era o deus do sol Apolo queria ser o deus dos oceanos também porque ele no argumento dele os astros eram utilizados para navegação então Apolo acabava sendo mais cultuado por navegadores e aí ele queria ser o rei do oceano e decidem disputar isso numa corrida eu não lembro com quem seninha disputa essa corrida não lembro quem é que o que o Apolo coloca para correr por ele seria muito previsível se fosse o braço duro acho que não foi o braço duro tem um outro elemento que entra o personagem Cronos na história o senhor do tempo eu não vou nem entrar em muitos detalhes porque depois eu pretendo fazer um episódio a respeito dessa questão do Cronos mas o Cronos foi um personagem recorrente ele sempre vinha com histórias bem como é que eu posso dizer histórias que fogem do lugar comum de uma história infantil histórias histórias infantis histórias com toda inocência que um quadrinho infantil deve ter mas que ele forçava um pouco mais o raciocínio da criança para ele entender o que é que estava acontecendo ali não era algo típico de se ler numa história da Turma da Mônica ou numa história do Menino Maluquinho nos quadrinhos infantis da época talvez nos quadrinhos Disney sim nos quadrinhos Disney tinha esses elementos o Seninha trouxe esses elementos e aí teve dois fatos marcantes na história do Seninha o primeiro foi logo no começo da trajetória do personagem que foi na edição número 6 que foi lançada em maio porque em primeiro de maio Ayrton Senna morreu ele sofreu um acidente no grande prêmio de Imola no circuito de Imola no grande prêmio de San Marino que apesar do nome não é disputado em San Marino é disputado em Bolonha e ele acabou falecendo e aí como é que a revista do Seninha iria lidar com esse tema eles lidaram com isso lidaram ou lideram enfim eles conseguiram lidar com isso de uma forma muito bonita de uma forma muito poética de uma forma muito respeitosa e que consegue transmitir uma mensagem ao leitor infantil eu não vou ao leitor criança eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu pretendo fazer um episódio sobre essa edição número 6 da mesma forma que eu fiz a número 0 eu vou fazer sobre o número 6 que eu considero um marco mas o que eu posso adiantar é na edição número 6 eles estabeleceram que Seninha e Ayrton Senna eram personagens diferentes ou seja Seninha e Ayrton Senna existiam no mesmo mundo e Seninha Ayrton Senna era o herói de Seninha inclusive o nome dessa história se eu não me engano é Herói o fato é que a revista continuou e se tornou um sucesso ainda maior e aí é que eu disse eu disse no começo que ela 1994 foi o ano certo para o sucesso dela tanto por um motivo positivo quanto por um motivo trágico o motivo trágico foi a morte do Ayrton Senna porque sempre que uma figura pública conhecida morre causa uma comoção nacional a ponto de fazer com que os produtos relacionados àquela figura se tornem um sucesso de vendas foi assim com Ayrton Senna foi assim com Mamonas Assassinas os CDs do Mamonas Assassinas venderam muito mais após a morte deles que foi considerada uma morte trágica e eu acredito que esteja sendo assim com Marília Mendonça que depois da morte do Senna em 1994 e da morte dos Mamonas em 1996 eu acredito que a morte dela foi a mais chocante e a que causou maior comoção nacional independentemente de gosto musical particularmente eu não sou muito particularmente não gosto desse estilo musical que ela cantava mas é inegável que ela é uma figura nacional muito querida a morte dela teve esse impacto a morte dela foi trágica meio que foi transmitida pela TV como a do Ayrton Senna por causa daquela cobertura que acabou se mostrando uma cobertura de mau gosto que estava sendo feita do acidente que ela sofreu acabou fazendo com que a morte dela se tornasse uma morte pública causou muita comoção isso aconteceu com Ayrton Senna isso aconteceu com os Mamonas Assassinas isso impulsionou o sucesso dos Mamonas impulsionou ainda mais o sucesso do Ayrton Senna e infelizmente isso acaba contribuindo infelizmente no sentido de teve um preço muito alto custou a vida de uma pessoa mas tem o lado positivo que é perpetuar o legado dessa pessoa que se foi então acaba contribuindo para o seu sucesso ser ainda maior isso aconteceu com Seninha Seninha passou a vender muito mais depois da morte do Ayrton Senna sobretudo porque no dia que o Ayrton Senna faleceu uma cena famosa era o Senna antes da corrida apoiada no carro com o macacão aberto e com a camisa do Seninha então sempre que se falava da morte do Ayrton Senna era impossível não ver o Seninha Seninha acabou fazendo muito mais sucesso depois do falecimento do Ayrton Senna e acabou levando o legado do personagem porque Seninha ele acabava encarnando muitas muitas das filosofias de vida do Ayrton Senna que eu não sei se eram filosofias de vida reais ou se eram filosofias de vida que Ayrton Senna fazia questão de deixar público para digamos aumentar o carisma dele junto ao público mas o fato é que ele tinha essa personalidade que era tão cativante e isso contribuiu muito para o sucesso dele isso explica por exemplo porque Ayrton Senna fez muito mais sucesso que o Nelson Piquet que também foi tricampeão de Fórmula 1 e o Seninha trazia muito disso então tinha um lema do Ayrton Senna que era o vai ou racha o Seninha disse isso numa história o Ayrton Senna tinha uma coisa de nunca desistir o Seninha tinha essa coisa de nunca desistir de ter a esperança de correr sempre atrás então ele acabou se tornando um veículo muito eficiente em levar esse legado do Ayrton Senna adiante e o sucesso como eu disse ele foi tão grande que o Seninha era uma revista de 36 páginas na edição número 10 ela se tornou uma revista de 68 páginas na edição número 10 entrou um novo personagem que foi determinante para o sucesso do Seninha que foi o Capacete o Capacete do Seninha que ganhou o apelido de meu herói ele se tornou um Capacete senciente vivo e senciente porque caiu uma estrela cadente nele essa estrela cadente bateu no Capacete e ele ganhou vida só o Ayrton Senna só o Seninha via o Capacete vivo se comunicava com o Capacete falava com o Capacete mas o Capacete estava vivo tinha vida conversava com ele aconselhava ele era confidente dele se tornou um personagem importantíssimo na história porque como eu disse era uma história que era composta basicamente de personagens infantis de personagens crianças inclusive um outro elemento que eu esqueci de comentar quando eu disse que Ayrton Senna tinha um formato muito de desenho animado Seninha tinha praticamente ausência de figuras adultas aparecia vez por outra uma ou outra figura adulta tinha um professor que aparecia mas no geral muitas das figuras adultas principalmente os pais eles não apareciam quando eles apareciam era só silhueta ou então eles apareciam só da cintura para cima você via ali só os pés dos personagens coisa que era muito comum em desenho animado infantil daquela época então por essa ausência de figuras adultas faltava alguém que se visse como mentor como mestre que desse conselhos que dissesse que uma coisa é boa ideia que dissesse que uma coisa não é boa ideia esse personagem foi o capacete que ganhou o nome de meu herói ele ganhou vida ele se tornou senciente e ele ganhou o nome de meu herói seninha botou o nome dele de meu herói e ele fez um negócio muito bacana e que também contribuiu para o sucesso do personagem ele mudou a cor do uniforme do seninha até então até a edição 9 o seninha usava o uniforme azul e o carro dele também era azul como eu falei na edição número 10 quando o capacete ganha vida tem um tema da vitória quem acompanha a Fórmula 1 sabe que existe o tema da vitória que é um tema da vitória de qualquer piloto brasileiro mas que ele ficou muito associado a Ayrton Senna e esse tema da vitória ele é muito famoso pela ele é totalmente instrumental e ele é muito famoso pelas primeiras notas musicais dele que o pessoal reproduz dizendo pam 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 que seria algo tipo pam 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 eu sou um cara totalmente sem ritmo e aí esse se tornou um bordão do capacete e aí ele diz olha seninha tem uma coisa aqui que tem que mudar aí seninha o que aí o capacete faz pam 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 e num passo de mágica a roupa do seninha ficou vermelha o seninha pediu uma explicação e o capacete não deu ele disse porque é assim que tem que ser é com essa cor que você vai vencer pra quem era fã do Ayrton Senna acompanhava o Ayrton Senna entender o porquê da mudança Ayrton Senna faleceu enquanto corria pra Williams ele não venceu nenhuma corrida com a Williams e as grandes vitórias de Ayrton Senna elas foram com um macacão vermelho que era o macacão da McLaren quando ele corria pela McLaren então mudando a cor do personagem mudando a cor da roupa do personagem a revista ela estaria conversando melhor com essa fase vencedora da carreira do Ayrton Senna com essa fase que consagrou a figura pública Ayrton Senna e aí depois o pessoal da equipe do seninha foi e pintou os carros de vermelho também inclusive os carros ficaram muito mais parecidos com a McLaren do que os carros azuis eram parecidos com a Williams e essa passou a ser a cor do seninha até hoje uma coisa interessante que também aconteceu com a edição 10 além de ter pulado para as 178 páginas além de ter introduzido esse personagem novo personagem mágico capacete meu herói além de ter mudado a cor do uniforme do seninha foi a edição anexa 10A essa edição anexa ela vinha encartada na revista 4 Rodas então ali o pai que comprava a revista 4 Rodas podia dar essa revista para o filho e ela também vinha na própria edição número 10 do seninha ela era uma espécie de edição de resumo do seninha se você pegasse a edição número 10 e você a 10A e você lesse ela você ia ver um resumo das primeiras histórias algumas cenas foram simplesmente repetidas outras cenas foram recontadas redesenhadas e resumidas e se eu não me engano no final tem uma uma historinha inédita também mas ela basicamente era uma edição de resumo ali para promover o personagem para a criança que ainda não tivesse que ainda não fosse leitora até porque a revista estava passando por uma grande aposta mudando a quantidade de páginas etc e na edição número 15 que foi a edição de um ano da revista teve um outro marco que entre as várias histórias da edição número 15 teve uma história que era a quadrinização dos bastidores de criação do seninha e aí explicaram como foi a ideia do Hiddert e do Rogério como eles apresentaram ao Ayrton Senna mostrando vários estudos que eles fizeram ali tentando desenhar o personagem definir a forma do personagem até que o personagem foi aprovado e foi lançado em quadrinhos e essa história ela foi contada de um jeito muito interessante o seninha está saindo para uma festa e aí o meu herói ele para o tempo ele congela a cena e aí ele começa a contar essa história em flashback olha vocês sabem como foi a história do seninha foi dessa forma e aí entra mais uma história muito criativa sobretudo para o público infantil e assim seninha seguiu fazendo fazendo sucesso as edições do seninha além de tudo elas eram em papel cocher de baixa gramatura mas era papel cocher diferente entre o papel jornal que era nas revistas infantis em geral inclusive as revistas de A Turma da Mônica e aí o seninha seguiu com várias edições de sucesso com várias formas criativas e inventivas de contar corridas de tornar corridas interessantes até que eventualmente o sucesso do personagem começou a passar a quantidade de páginas voltou a ser reduzida para 36 a revista passou a ter papel jornal inclusive a edição número 50 ela nem sequer foi uma edição especial eu lembro que quando eu vi o número 50 se eu não me engano a capa do número 50 é simplesmente seninha podando uma árvore em formato de carro ou seja não era mais nem a capa no estilo que eu falei de a história ser comemorativa não era mais nem a capa no estilo que eu falei de a capa refletia a história principal da revista e também não era comemorativa como se pediria uma edição de número 50 mas a publicação seguiu até o número 97 seninha foi cancelado pela editora abril no número 97 essa edição 97 ela é de abril de 1997 ou seja de 1999 ou seja foram 5 anos de publicações e ela sendo cancelada no número 97 me lembra uma situação a edição número 100 do Cebolinha pela editora Globo a trama dela é com um vilão misterioso que não revela seu nome que roubou o número 100 da existência então não existia mais o número 100 do número 99 pulava direto para o número 101 e aí o Cebolinha ficava revoltado porque a turma da Múnica sempre teve essa quebra de quarta parede em muitos momentos os personagens eles têm consciência de que eles estão no gibi e o Cebolinha ficava revoltado porque ele queria a edição número 100 dele mas não aconteceu e aí eles encontram o vilão e revela-se que o vilão ele era frustrado porque ele foi um personagem de quadrinhos de sucesso que teve sua revista cancelada no número 99 é tanto que no final dessa edição tem uma virada para ele aparece o Roberto Marinho numa figura fictícia chamada Roberto Azul Marinho dizendo que quer contratar ele para lançar um gibi porque gostou do personagem misterioso vai fazer sucesso em histórias de mistério e aí ele sai junto com o Roberto Marinho dizendo a gente pode começar no número 100 o natural quando um personagem muda de editora é essa edição zerar mas enfim a ceninha foi cancelada no número 97 algum tempo depois eu não lembro exatamente quanto não sei se um ano depois mas enfim a ceninha foi relançada pela HQM e a edição as publicações da HQM começaram no número 98 ou seja os produtores o Rogério Hiddelty o Instituto Ayrton Senna não sei quiseram queriam chegar ao número 100 queriam atingir a marca do número 100 o ideal o natural seria a ceninha ser relançada do número 1 mas enfim a vida na HQM foi muito curta foi da foi da 98 até a 103 se eu não me engano ou seja eles chegaram a tão sonhada o número 100 eu lembro que eu já não comprava mais ceninha mas eu comprei o número 100 e também parou e eu acho que foi a última publicação de Gibi do ceninha aquela altura Gibi infantil já não fazia mais tanto sucesso os únicos sobreviventes eram a a Turma da Mônica e os de Bis Disney todos os outros foram minguando acabando e o ceninha também teve esse fim só que o personagem não parou ceninha no auge dele ele fazia muita publicidade o personagem era muito presente em publicidade tinha vários produtos licenciados do ceninha no mercado até pelo apelo da marca Ayrton Senna então tinha biscoito do ceninha tinha salgadinho da Elma Chips do ceninha com os cachorros dele o becão e o bicão a Elma Chips era uma das patrocinadoras do Gibi desde o lançamento tinha uma marca de papel do ceninha a ceninha era muito presente em material didático em material escolar então tinha a marca de papel do ceninha tinha a lancheirinha do ceninha inclusive tinha uma propaganda com desenho animado lançando a lancheira do ceninha e o personagem segue presente em publicidade até hoje esse papel mesmo que eu falei ainda tem tem vários outros produtos com a marca do ceninha e o personagem ele está presente nas mídias sociais onde são lançados pequenas webcomics pequenas historinhas são lançados vários desafios várias atividades voltadas para o público infantil e são lançados peço desculpas acabei falando algo aqui fora do roteiro porque fui cumprimentar uma pessoa que passou aqui por mim mas enfim então ainda tem ainda tem vários vários materiais lançados nas redes sociais tem webcomics tem atividades voltadas para o público infantil e tem curtas de animação tem vários curtinhas de animação alguns bem legais tem um canal oficial do ceninha no youtube tem o site do ceninha que embarca vários desses vídeos do youtube são muitos episódios mesmo historinhas curtas e bem legais porque o ceninha ele acabou se tornando um personagem de nicho ceninha antes era um personagem que fazia sucesso geral era um gibi de grande sucesso de grande tiragem de grande vendagem esse sucesso ele foi se retraindo e ele se tornou um personagem voltado ali ao fã-clube dele aos seguidores dele e como o ceninha é um personagem infantil eu acredito que é muito natural que ele passe de geração para geração os pais que eram fãs do Ayrton Senna que liam o ceninha quando eram crianças vai passando para as novas gerações porque sempre no material do ceninha que é lançado em mídias se não me engano no youtube não pode ter comentário porque é canal infantil mas no instagram essas coisas você sempre vê comentários de pais e de mães dizendo que vai mostrar para os filhos que fez a atividade com os filhos etc então no fim das contas é um personagem que não faz mais nem sombra do sucesso que fez um dia mas é um personagem cujo que sobrevive que o sucesso sobrevive até por estar atrelado pela marca Ayrton Senna que ainda é uma marca muito forte ainda tem um instituto Ayrton Senna com muita força e ele acaba tendo o seu público um personagem que sobrevive junto com o seu público no auge do ceninha como eram outros tempos acabou não sendo feita coisas que poderiam ter sido como desenhos animados porque também era muito difícil esse tipo de produção nacional era só a Turma da Mônica quem conseguia Turma da Mônica já era um império Senna apesar de todo sucesso que fez nunca foi um império como Turma da Mônica talvez se o Ayrton Senna tivesse sobrevivido ele tivesse conseguido providenciar essa produção mas enfim é algo que a gente nunca vai saber e hoje tem hoje esse tipo de produção é muito mais acessível a animação é algo muito mais acessível animadores tem mais tem mais trabalho e tá aí essas versões do do Seninha que elas podem não ter o não podem chegar ao sucesso que o personagem já chegou um dia mas como eu falei sobrevive junto junto ao seu público e ainda é um material de muita qualidade então essa foi mais uma conversa despretensiosa foi bem longa depois eu pretendo fazer mais um episódio sobre o Seninha sobre a questão que eu falei da edição número 6 e de um outro no mesmo episódio eu vou falar ainda de um outro de um outro de um outra história que tem a ver até um pouco a ver com a história da edição número 6 então se você escutou até aqui muito obrigado você é foda e até a próxima conversa tchau tchau tchau